Como Deus garante uma regeneração em nós, uma vez que estamos vendo tantas violências e desrespeito às vidas humanas? Deus não está com pressa de que isso aconteça. Ele não tem a menor pressa, quem tem que ter pressa de evoluir somos nós. Então, enquanto nós acharmos que a violência, a agressão, a ofensa, o movimento contrário ao amor é a forma que dita a nossa sociedade, nós continuaremos juntos. É uma circunstância da atração dos indivíduos. Quando Deus cria os Espíritos, fazendo uma comparação grosseira, é como se nós fôssemos iguais àquelas pedras, pedras que saem das rochas, que são todas pontudas, cheias de pontas, cheias de imperfeições. E aí, essas rochas caem todas no leito do rio. E o rio, que significa experiência, vai empurrando essas pedras dentro do leito do rio. Então, você pega ali o rio de contas, né? E aí você tem as pedras rolando no leito do rio, batendo, se batendo, elas vão se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. Quando chega lá no final, quando chega na fossa, quando você pega a pedra, estão todas lisinhas. A gente, ai, que linda, vou colocar no meu jardim aqueles seixos tão bonitinhos, tão boleadinhos, tão redondinhos, que coisa linda. Aquilo ali, elas são boleadinhas, não é porque Deus fez elas redondinhas. Elas foram feitas todas pontudas. Foi o atrito entre as pedras que fez com que uma lapidasse a outra e elas ficassem todas arredondadas. Assim é a sociedade. Se nós temos pessoas que têm determinadas ações de violência, e eu, eu, diante da violência do outro, eu acho que ele está errado e eu me torno violento contra a violência, eu também sou violento. Qual é a consequência da lei? Vai ficar junto com ele. Vocês serão pedras no mesmo rio, em que um vai lapidar o outro, e nós vamos aprender a tirar a violência uns dos outros. Todo o movimento do homem, de desamor a outro homem, junta essas criaturas para experiências no futuro. Odiar alguém, ter raiva de alguém, rejeitar alguém, é marcar encontros no futuro. Odiar um grupo social, ter raiva de um grupo social, rejeitar um grupo social, é pedir para a lei, para se inserir nesse grupo social do amanhã, para aprender a desamá-lo e, ao mesmo tempo, contribuir para que esse grupo se transforme. Quando a gente odeia, nós estamos sendo chamados a colaborar na transformação do outro. Então, quando você pergunta essa questão de como viver no mundo com tanta violência, com tanta dificuldade, então, nós somos chamados. Quando eu sou chamado, eu não sou chamado para agredir e violentar o outro lado. Porque quanto mais eu violentar e agredir o outro lado, tanto maior será a probabilidade de que eu volte a encenar uma nova encarnação nessa mesma sociedade, no ambiente que eu tanto rejeito, para que eu, através da convivência com aqueles que eu tenho dificuldade, eu desenvolva os sentimentos do amor essenciais para a minha evolução. Então, uma coisa é mais ou menos assim. Nossa, eles são violentos, eles são agressivos. Eu tenho três atitudes a tomar. Ou eu digo que é linda a violência e me junto com eles, e aí vou me tornar violento por amar a violência, mostrando que eu sou imaturo. Dois, eu rejeito a violência, ataco a violência com violência, e me mostro semelhante a ele no reverso da medalha, e, portanto, crio vínculo também com eles. Ou eu me insiro nessa sociedade na condição de transformador, tentando entender a criatura sem ódio, sem desamor, para que eu consiga mostrar que eu sou capaz de entender o outro, de não espalhar o desamor, de não me irritar, de não me desesperar. Se eu fizer isso, eu sou um indivíduo da característica da regeneração. Então, quando vier a transição planetária, aquele que ficou vinculado ao mal, preso ao mal, interessado no mal, esse provavelmente migra. O outro, que odiou o mal, teve raiva do mal, viveu a vida odiando o que fazia o mal, é também mal. Esses dois migram. E o outro, que conviveu nesta sociedade, oferecendo o melhor de si para a harmonia de todos, entendendo a criatura humana sem ódio, sem raiva, sem desamor, mas procurando trazer o coração sereno e oferecer o seu contributo aonde podia, sem perder as oportunidades de ser útil e sem carregar o coração de sentimentos negativos, esse tem o traço da regeneração. Esse erda a terra e os outros vão. Se a gente quer ficar numa condição de não viver numa sociedade violenta, não façamos o processo de agressão da violência com violência, porque, conforme diz o profeta Gentileza, Gentileza gera gentileza. E violência só gera violência e nos vincula com as almas que a gente tanto tem dificuldade, fazendo com que os nossos destinos fiquem entrelaçados. E, ao invés de nós nos afastarmos dessas almas, nós ficamos cada vez mais próximas deles. E, ao invés de nós,